Senhoras e senhores, celebramos hoje, dia 24 de outubro, o Dia das Nações Unidas 2011, data que marca a entrada em vigor da Carta da ONU. Para distinguir esse 66º aniversário da organização, o Itamaraty tem a honra de sediar essa cerimônia organizada pelo Sistema das Nações Unidas do Brasil. Esta cerimônia é dedicada à Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável Rio+, a realizar-se de 28 de maio a 6 de junho de 2012, no Rio de Janeiro. Dando início à cerimônia do Dia da ONU 2011, para uso da palavra, o Dr. Jorge Chediak, Coordenador-Presidente do Sistema das Nações Unidas do Brasil, representante do Brasil do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD. Excelentíssimo embaixador Luiz Figueiredo Machado, que está vindo nestes momentos. caro Archensteiner, diretor executivo do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA. Senhoras e senhores embaixadores, autoridades, jornalistas, autoridades do Itamaraty, colegas, amigos, senhoras e senhores. É um prazer estar aqui com vocês para comemorar o Dia das Nações Unidas e dialogar sobre os desafios e as oportunidades da Conferência RioMas 20 sobre o Desenvolvimento Sustentável. Gostaria de compartilhar a mensagem do secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon. E ele diz, daqui a alguns dias a família humana vai receber o habitante do número 7 bilhões. Alguns dizem que nosso planeta está superlotado. Eu digo que nós temos a força conjunta de 7 bilhões. O mundo fez progressos notáveis desde que as Nações Unidas nasceram 66 anos atrás. Nós estamos vivendo mais. Mais crianças nossas sobrevivem. Mais e mais pessoas vivem em paz sob um estado de direito democrático. Como vimos neste ano dramático, pessoas em todo o mundo estão se levantando por direitos humanos e por liberdade. E ainda assim, todo este progresso está sob ameaça. Da crise econômica, do aumento do desemprego e da desigualdade, das mudanças climáticas, em todo o mundo muitas pessoas vivem com medo. Muitas pessoas acreditam que seus governos e a economia global não podem mais agir por eles. Nestes tempos de turbulência, há apenas uma resposta. Unidade de propósitos. Problemas globais demandam soluções globais. Eles levam todas as Nações a se unirem por uma sal em prol de uma agenda para a população mundial. Essa é a verdadeira missão das Nações Unidas. Construir um mundo melhor. Não deixar ninguém para trás. Representar os mais pobres e mais vulneráveis em nome da paz global e da justiça social. Neste dia especial, vamos reconhecer. Nunca a ONU foi tão necessária. Em nosso mundo cada vez mais interconectado, todos nós temos algo para dar e algo para ganhar quando trabalharmos juntos. Vamos nos unir com uma força de sete bilhões em nome de um bem comum global. Até aqui as palavras do secretário-geral. É uma honra para a ONU, para a equipe do país, celebrar esta data aqui no Palácio do Itamaraty, um palácio que já em seu nome leva à grande tradição da diplomacia brasileira. O Brasil, um país membro fundador da organização, que sempre esteve presente, desempenhou para o fortalecimento da ação das Nações Unidas desde seus primeiros passos. A comemoração aqui no Brasil é também especialmente significativa, porque o país vai sediar a RioMas20 em junho do ano próximo. A preparação da conferência acontece em um momento complexo, quando de muitos lados vem sendo questionada a capacidade das organizações multilaterais de oferecer soluções para problemas globais. A crise econômica, o aumento do desemprego e da desigualdade, os conflitos armados, a violação dos direitos humanos, entre tantos outros. Vinte anos atrás, a RioMas20 representou uma mudança importante na consciência global sobre a relação entre desenvolvimento e proteção do meio ambiente. Temos a esperança de que a RioMas20 represente um novo marco para a humanidade, afirmando um acordo global que garanta a sustentabilidade ambiental, a equidade e o desenvolvimento humano. Estamos confiantes de que esta equação será resolvida. Para citar novamente a nossa secretária-geral, temos que representar os pobres e mais vulneráveis em nome da paz global e da justiça social. A ONU teve o privilégio de participar deste esforço da Nação Brasileira e está trabalhando em conjunto com o governo para a definição do novo marco de atuação do sistema no país para os próximos quatro anos, do ano 2012 a 2015. O documento, que chamamos DONDAF, contempla quatro pilares essenciais. Objetivos de desenvolvimento do milênio para todos, economia verde e trabalho decente, segurança e cidadania e cooperação sul-sul. Este documento será nosso guia para uma parceria dudadora e cada vez mais forte com o governo brasileiro, refletindo os progressos alcançados pelo Brasil e apoiando o país no esforço para compartilhar sua experiência com outras nações através da cooperação sul-sul. Aliás, gostaria de aproveitar as comemorações de hoje para falar de outro símbolo importante desta nossa parceria com o Brasil. Tenho a honra de dar aqui uma notícia de primeira mão. Na semana passada, foi assinado o contrato para a construção do primeiro edifício do complexo que hospedará a Casa da ONU em Brasília, no setor de Embaixadas Norte. Gostaria de agradecer o apoio do governo federal, em especial do Itamaraty, particularmente do senhor secretário-geral do embaixador Rui Nogueira, e também do governo do Distrito Federal. Estas parcerias tornaram possível a realização deste antigo sonho. Nosso objetivo é, já no próximo aniversário da ONU, ter um novo prédio e poder comemorar essa data tão importante como a nova infraestrutura. Gostaria de ressaltar a importância que a Casa da ONU terá para o Brasil e para a nossa organização. No mundo inteiro, as Casas da ONU fazem parte dos esforços da organização em coordenar cada vez mais seus trabalhos entre os fundos, programas e agências, trazendo resultados mais eficientes, coerentes e adequados às necessidades de cada país. A construção desta casa em Brasília representa um reconhecimento da comunidade internacional ao sucesso alcançado pelo Brasil nos últimos anos, em termos de desenvolvimento humano. Contrariando muitas teorias econômicas e de desenvolvimento ainda em vigor, o Brasil é a prova que um país tropical pode se desenvolver em poucos anos, atacando e resolvendo problemas históricos e seculares, como a eliminação da fome e redução da desigualdade. Finalmente, o crescimento significativo da cooperação sul-sul nas últimas décadas e o protagonismo do Brasil neste campo nos mostra que o mundo precisa de mais Brasil. E esta casa, confiamos, será a ponte entre este país tão rico e promissor e o resto do mundo, em especial os irmãos do hemisfério sul que tanto precisam deste exemplo e desta cooperação. Confiamos que, com o apoio dos parceiros que já mencionei e de outros, possamos completar a mobilização dos recursos necessários para completar em sua totalidade o projeto da Casa da ONU em Brasília. Para finalizar, gostaria de convidar a todos a fazer um minuto de silêncio. Tradicionalmente, fazemos esta solicitação para comemorar ou para lembrar os colegas que morreram trabalhando pelos objetivos da organização, como, por exemplo, os 12 funcionários das Nações Unidas assassinados no ataque terrorista na sede da organização Emabuja, na Nigéria, no final de agosto. Mas também queremos aproveitar para lembrar a todos os milhões de seres humanos que morrem cada ano no mundo porque os ideais da ONU ainda não viraram realidades. As crianças que morrem por desnutrição ou outras doenças que poderiam ser evitadas. As mulheres que ainda morrem ao dar à luz por falta de atendimento mínimo adequado. As pessoas que morrem de AIDS ou de malária, mesmo quando já sabemos como reduzir este problema. Aos que morrem por desastres naturais porque não estavam preparados para enfrentar esses catástrofes. E, finalmente, a todos que morrem em guerras e conflitos que a comunidade intentacional não conseguiu evitar. Estão na memória deles, eu pedo um minuto de silêncio. Viva o Brasil e viva as Nações Unidas. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigada.